Todo mundo joga com jogos de verdade. Você sabe do que se trata? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Como você lida com jogos de verdade? Você participa da construção de jogos de verdade? Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode pensar a questão dos jogos de verdade. O modo como os nossos discursos de verdade já estão capturados pelo discurso dominante, pelos jogos de verdade dominantes. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater sobre o pensamento, então se inscreve nesse canal, porque essa é a nossa tarefa aqui. Nietzsche e Foucault mostraram que toda tradição ocidental é uma tradição de fetichismo por verdade. Como resumiu um mestre meu, desde ao menos Platão e a sua divisão metafísica entre o mundo das ideias e o mundo da matéria, onde se tinha um dualismo, essa divisão binária ou oposição binária entre ideia e matéria, essas divisões vêm sendo jogadas como jogos de verdade, sempre colocando um lado como o mais importante que o outro. No caso de Platão, a ideia seria superior à matéria. Não é por acaso que o platonismo é apontado como precursor do cristianismo, que também valoriza o mundo do além, do espiritual, como superior ao material. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje. A vontade de verdade, como diz Nietzsche, está presente tanto na filosofia e ciências ocidentais dominantes, quanto na cultura em geral. Essa vontade de verdade opera por dualismos, divisões da realidade em dois lados. A divisão entre verdadeiro e falso é apenas um dualismo entre outros, e que permeia os outros. A verdade torna as identidades das pessoas e das coisas essências, como se tudo carregasse uma essência, uma identidade fechada em si mesma. A verdade, ou esses discursos hoje dominantes sobre a verdade, promete que nós podemos conhecer nossa verdadeira natureza. Ele nos empurra para ser o que precisamos ser, para ser o tipo correto de humano. E esse ser correto, supostamente correto de humano, vem junto com uma depreciação, com a desvalorização do corpo, dos instintos, de tudo que é humano, demasiado humano. Diz Nietzsche, a noção de além, de um mundo verdadeiro, só foi inventada para depreciar o único mundo que há, a fim de não mais conservar para a nossa realidade terrestre nenhum objetivo, nenhuma razão, nenhuma tarefa. Ou seja, Nietzsche mostra como a valorização da verdade num além, numa abstração, serve ao propósito de depreciar, caluniar a vida, o mundo, o único mundo que há, segundo ele. Então sempre está se falando do mundo e do além do mundo, na nossa sociedade, na nossa cultura dominante. Esse além do mundo sempre colocado como superior, melhor, mais verdadeiro. E este mundo que nós vivemos, o único mundo que há, segundo Nietzsche, é como falso, como depreciado, caluniado pela sociedade e cultura dominantes. Esses discursos de verdade prometem que se a gente viver de maneira correta, a gente seria recompensado. Esses discursos de verdade, eles sempre vêm com uma moral junto. Existe a maneira correta de se viver, a maneira certa, o bem contra o mal. Toda essa moral está sempre imbuída de discurso de verdade, está sempre reproduzindo. E é a parte fundamental desses modos dualistas de se pensar e que são modos de se viver também. Essas verdades dominantes prometem que, se a gente viver dessa maneira correta, a gente vai ter recompensas. Mas essa maneira certa de se viver, supostamente certa que é colocada, ela é depreciadora da própria vida. Ela quer subjugar as possibilidades de vida e de diferenças. Ela, em parte, isso se dá porque muita gente consegue viver dentro dessa norma da verdade, dessa suposta maneira correta de se viver. E essas muitas pessoas são recompensadas com dinheiro, com poder, reconhecimento. E quanto mais essas pessoas se identificam com a norma, com o dominante, com o, sei lá, o homem branco, rico, etc., maior a chance de ser recompensado. No entanto, ao jogar os jogos da verdade, isso restabelece também formas de opressão no mundo. Inclusive, é oprimir o mundo. Quando a verdade é colocada como mais valiosa que o mundo e vidas nesse mundo, então, esse jogo, jogar o jogo da verdade, é jogar o jogo da opressão, das formas de opressão. Essas formas dualistas de fazer jogos de verdade construíram, nas nossas línguas, categorias como cultura, em oposição à natureza, e jogos que são jogados para descobrir que algo em nós é ou genético ou adquirido, ou seja, ou faz parte do biológico ou do cultural. É assim que esses jogos são muito politizados. Você vai ter pessoas defendendo que, por exemplo, a homossexualidade é natural, enquanto outros vão defender que é algo ensinado, cultural. A gente sabe que as pessoas que são contra a homossexualidade ou contra qualquer forma de sexualidade que não seja heterossexual, vão dizer que esses modos de se estar no mundo são anormais. São práticas culturais adquiridas e anormais. Dizem que não são naturais. Elas foram socializadas a pensar as diferenças desse modo dualista. Ou é natural, ou é cultural, um está certo, outro está errado, etc. E valorizar, então, só um dos polos do dualismo para legitimar a sua crença. Desse modo, o jogo de verdade estabelecido já valoriza e permite que a gente justifique opressões aos outros, que são diferentes, com base numa suposta verdade universal. Só que esse mesmo discurso universal que se cria sobre qualquer opressão, como o heterossexismo, por exemplo, no caso, está baseado em premissas falsas. Porque está baseado apenas numa crença de que a gente sabe, ou que a gente pode saber, se as nossas práticas sexuais são naturais ou são adquiridas socialmente. E, claro, o discurso dominante é formado por uma ideia de que, em relação à sexualidade, isso seria da ordem do natural se é para procriar, mas do cultural se não é para procriar. Claro, isso foi ensinado. Não há nada de apenas fato nisso. Foi uma certa cultura ligada à religião dominante que colocou isso. O fato da ciência e da política reproduzirem, muitas vezes, a religião dominante, isso é bem comum, porque no cristianismo, que se secularizou na sociedade, ele vai reaparecer sempre nos modos de pensar e nas práticas sociais mais diversas, inclusive naquelas práticas que se dizem não religiosas, como a política e a ciência, muitas vezes, se dizem. Os jogos de verdade funcionam de forma parecida em relação a outros tipos de identidade e de prática também, como identidades de gênero. A mulher, como se diz nesse discurso dominante, a mulher, como se houvesse uma mulher universal, foi colocada, esse conceito, essa categoria, numa ordem dualista também. A mulher, nesse jogo dualista, seria mais emocional, subjetiva, enquanto a experiência masculina seria da razão e objetiva. A mulher, nesse discurso dominante, seria da esfera do privado, da família, enquanto o homem, que também é colocado no singular, o homem, o universal, seria da esfera do público, do coletivo. E, claro, como mostraram as feministas, como Simone de Beauvoir, por exemplo, sempre nesse dualismo, homem e mulher, a mulher é colocada como inferior, como segundo sexo, no termo de Beauvoir. Os dualismos sempre carregam, como também mostra o filósofo Jacques Derrida, uma superioridade de um lado sobre o outro lado. Nietzsche mostra como isso é um pensamento que tenta controlar a vida, como buscar saber a verdade sobre o mundo e sobre o outro falha inevitavelmente. E Foucault também mostrou como os jogos de verdade estão ligados a maneiras como as instituições funcionam, legitimando alguns discursos e práticas ligados a alguns grupos, por exemplo, e deslegitimando outros. Nós somos conduzidos em nossas condutas, de nós mesmos até, por jogos de verdade estabelecidos. Muitas vezes somos obrigados a reproduzir jogos de verdade para defender o que importa para nós naquele momento. É possível que a gente seja obrigado a fazer isso. Assim que a gente joga com o universo dualista, moral, que diz, isso é doente, essa pessoa é doente, isso não é normal. É como se nós soubéssemos e tivéssemos a régua para medir saúde, doença ou para medir o que é ou não normal. Aquilo que é considerado normal e, portanto, superior ao anormal não passa de um jogo de verdade. E o que a gente faz com isso? Se a gente ficar na guerra das narrativas, das verdades apenas, a gente dá força a discursos que se dizem verdadeiros, mas que são apenas jogos, muitas vezes com outros interesses em vista. Na questão ambiental, para dar um exemplo, se a gente ficar esperando a verdade sobre o clima, a gente não vai fazer nada sobre o clima. E alguns dos que jogam esses jogos são hipócritas mesmo. eles sabem que eles estão apenas jogando. O discurso dominante quer que o outro fique em seu espaço reservado de outro, quer dizer, num espaço não dominante, que fique dentro dos jogos de verdade dualistas, fique preso a esses jogos, que não queira revirar o jogo todo de uma vez. É por isso que há tanta briga por verdades, narrativas e tal, pós-verdade, etc. Isso nada mais é do que jogo, que a sociedade dominante, a cultura dominante, aqueles que querem manter as coisas como são e aprofundar desigualdades, aprofundar formas de opressão, eles vão continuar jogando esses jogos, eles vão continuar brigando como se tudo fosse uma questão de dois lados, porque é dessa forma que tudo se mantém como está ou melhora para quem já está no poder, para quem está bem colocado já na sociedade. Porque se a gente começar a questionar os próprios jogos, se a gente começar a dizer que a gente não tem que encaixar nossas identidades, nossas práticas, nossos desejos como um lado ou outro lado, como verdadeiro ou falso, então a gente está a falar de colocar nossas forças e mexer nas práticas que buscamos transformar para melhorar a nossa vida e a vida de quem importa para nós. Estaremos a colocar a transformação de vidas acima de qualquer discurso de verdade. A gente não está aqui a propor verdades relativas, pois o dualismo, verdade universal e verdade relativa é mais um engodo dualista dos jogos de verdade. A verdade para Nietzsche e Foucault não são apenas narrativas, verdades são também práticas, são modos de vida, são relações de poder. É nessas práticas, nessas relações a que se referem os jogos de verdade ou com os quais eles, não que eles traduzam, mas eles se relacionam, mas é nessas práticas, é nessas relações que a gente deve agir. Para Nietzsche e Foucault, verdade não existe somente num racional, num logos, não é abstrato, verdades são sempre vividas de alguma forma, verdades são práticas, não que as práticas sejam traduzíveis como verdades, mas que toda verdade está sempre diretamente ligada a práticas. Às vezes, uma enunciação de uma verdade esconde, dissimula, claro, isso faz parte do jogo das verdades. Portanto, Nietzsche e Foucault se distanciam muito das tradições metafísicas que acreditam que podem domesticar uma verdade ou que verdades existem como fatos. porém, não há uma vida que não busque significados e os significados que são dados a nossas práticas influem diretamente nessas práticas. Se você define que algo te faz melhor, precisa colocar em prática de novo e de novo, tentando esse mesmo resultado ou resultados melhores. Não é porque algo se torna uma verdade que ela se torna sempre verdade. Mas a diferença para Nietzsche e Foucault é que, mesmo quando encontramos verdades, elas não são finais. É na prática que se testam as verdades e essas podem mudar. O saber é fundamental para essa busca de melhoria de nossas práticas. porém, não é um saber que busca ser final, um saber que se permite a diferença. Talvez esteja aí um saber que pode conter mais verdade, porque ligado diretamente ao acontecimento, do que um saber que busca dominar ou corrigir a vida. A questão é revirar a mesa dos jogos de verdade e agir de outras formas, utilizando o jogo dualista a nosso favor quando for necessário ou necessário para defender alguém. Mas revirando a mesa desse jogo, questionando esse jogo de frente sempre que possível. Porque manter o jogo dualista da verdade é manter, de certa forma, os poderes e saberes estabelecidos como estão. E, no fim das contas, não agir apenas com base em verdades, mas também agir a partir de relações, a partir de precauções, a partir de um cuidado com o mundo que queremos. Agir a partir do cuidado e não esperar apenas que alguma verdade nos autorize a defender ou a valorizar o que a gente busca defender ou valorizar. Por fim, questionar a verdade mesma não quer dizer defender que verdades são relativas ou que todos têm a sua verdade. Questionar a verdade é questionar os valores que são postos, é questionar com base em qual modo de vida se coloca uma verdade e como na prática isso se dá na relação com outros. É nessas relações, é nessas práticas, nas relações entre, entre mundos, entre pessoas, é ali que a gente deve avaliar o valor de uma verdade. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder responder nos próximos vídeos como foi feito hoje aqui. Essa é uma imersão em Nietzsche e Foucault, é uma conversa através de vídeos onde as perguntas e comentários, questões trazidas por vocês, eu trago ao debate além de trazer novas questões. Até a próxima, quinta.